Salve Tropinha! Família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal. E se ela descobri, eu perguntei ela, se ela descobri, eu perguntei ela, ela é libido, pra nutra indução, pra nutra indução. Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Já que sabe tudo Estou vendo lá no mar Fechando nas vés No chuveiro quente Num filme de comandos Disfarçada, me equipe Mas não, na frente de quem Não traí, não é limite No outro lado do chão Oh meu, vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor Fica chamando a mão dela E se ela descobrir Eu pego ela e ela Se ela descobrir Eu pego ela e ela Oh meu, vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor Fica chamando a mão dela E se ela descobrir Eu pego ela e ela Se ela descobrir Eu pego ela e ela Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor Se ela descobrir Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo por amor